Aí a pessoa chega no Nordeste, bota a maior moral, diz, eu moro em São Paulo, do que adianta você morar em São Paulo? Você olha pra um canto e só vê mato, olha pra outro canto e só vê mato. Aí as pessoas que moram lá pensam, nossa, moro em São Paulo, acha que você tá morando só em prédios, em ruas chiques. Minha gente, a realidade é outra, bem diferente, bem diferente. Quando eu cheguei aqui, eu levei um susto, porque eu vim morar aqui no meio do mato, eu falei, gente, eu achava que em São Paulo eu nem mato e ia ver. Aqui, ó, gente, a minha realidade é essa, é essa. Aí eu vou dizer assim que eu não prefiro meu Nordeste, eu prefiro, eu não moro no Nordeste, sabe por quê, minha gente? Porque eu não tenho condição nenhuma de morar lá, eu não tenho. Porque se eu tivesse do que viver no Nordeste, eu não tava aqui não, ó. No pleno domingão, eu aqui dentro de casa, vou pra onde? Vou pra onde? Tem muito lugar pra ir, mas e o dinheiro? No Nordeste não, gente, é bem melhor de se viver, bem mais diversão do que aqui. Aqui é só pro Jesus, aqui é só... E aí E aí Obrigado.